Oi pessoal, eu tô aqui na E3, a feira de gays aqui em Los Angeles Eu sei que não tem muito a ver com o canal, mas afinal de contas eu tô por aí E vamos dar uma olhada porque tem algumas coisas que eu acho que vocês vão dar umas boas cargalhadas pra vocês Fica de luta E quando você está pronto, pressa o botão quando você está olhando o vídeo para começar Ok, e eu vou dançar? E... E é um só... Gente, sempre do lado! Eu não tô vendo nada, eu tô com a sua, nem meu! Eu não tô vendo, vai se pular! Eu tô com a sua? Eu tô com a sua? Vai! Vai, vai! Eu gostei! Eu gostei! É muito divertido, sim! Isso, isso é incrível, isso é muito... Estou cansada. Sabia que você tem um desse em casa? Estou cansada, mas não assim, cara. Assim eu não tenho isso, é irado. Você só precisa do joguinho. Isso aqui é muito irado. Amei, eu amei. Eu realmente amei. Estou com medo dessa galera, gente, de verdade. Estou com medo. Gente, olha a perfeição dessas fantasias! Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo de apagar ela, né? E colocaram as fantasias da galera igual. Estão muito pirados. Eles estão simulando exatamente o que está rolando lá no telão, gente, olha que máximo! Gente, a Malena está assistindo pornô em VR, e tipo, olha a fila! O que é essa fila aí agora? Tipo, só tem homem na fila, só tem uma mulher! Não, mentira, tem duas mulheres agora que eu vi. E a Malena, né gente? Olha lá! Eu estou querendo, tipo, fudir, te ligar! Essa é a curiosidade, se você não conhece, está ali o nome, North America VR, é só procurar aí os projetos de cara aqui. Gente, sério! É! Enfim, né? Deixa eu falar, vamos ver o que parte que a gente tem por aqui. É uma roda legal, gente! Ele está jogando aqui nos colares de marrom curada. Tomou uma murada! Demorei para pegar o negócio! Perda de palco! Música A galera do Mafia 3 são os mais animados, nunca vi gente de verdade Música Gente, aqui é a fila do Zelda, tá levando mais de 4 horas para conseguir entrar lá dentro Mas todo mundo que tá entrando lá dentro tá dizendo que o negócio tá incrível Que tá assim, tipo, coisa de outro planeta, que tá valendo muito a pena a espera Eu acho que eu não vou conseguir ir, mas... enfim Vamos dar uma olhada no tamanho da fila? É a forma mais divertida do que você acha E a forma que eu jogo é muito diferente do que o Ed joga É diferente do que a gente joga, e tudo é só para o jogador Desistir gente, ainda vai muito lá na frente, muito, muito, tipo muito É longo Gente, olha isso aqui, isso aqui já é a saída do negócio, gente olha isso Olha que fantástico esse negócio Olha lá Aqui já é a saída, não pode entrar e na verdade não pode nem ficar aqui onde eu tô Mas tudo bem né, a gente dá assim né, uma miguelada ali no segurança Gente, olha isso Gente, olha isso Tá muito incrível esse lugar Tá muito incrível esse lugar O Nintendo, ó Bacana, parabéns, tá lindo, mandou bem Tá rolando um carinho ali Opa, acho que acabou a amizade, hein Tô achando que acabou a amizade ali So, quando você começa a começar o jogo, você tem a gun Check it out quando você chegar lá Take a look at it, quando você estiver no headset It's gonna look like a gun It's gonna feel like a gun's right there Look at it, get a feel for it Don't just start going and have it just feel like stiff Get a feel for it Hold it up, hold it up You have sights Look down at it E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui Essa foi a E3 Se tem uma coisa que a gente pode dizer com certeza absoluta É que esse ano foi o ano do VR, da realidade virtual Espero que vocês tenham gostado de mais esse por aí E a gente se vê na próxima Beijo e até mais